Olá! Vamos falar um pouco hoje a respeito de higiene no trabalho. E quando a gente usa o termo higiene, normalmente nos lembramos do aceio corporal, que também faz parte. É um respeito ao nosso colega de trabalho, respeito ao nosso cliente da empresa, nos apresentarmos bem e higienizados, com as mãos limpas sempre que possível e com uma boa apresentação pessoal. Mas a higiene no ambiente de trabalho, ela vai além disso. Oi, é verdade que a iluminação ruim e o barulho no trabalho contribuem para piorar as dores musculares? Higiene no trabalho significa também boa iluminação no ambiente de trabalho, no seu posto de trabalho. Higiene no trabalho, ela vai além disso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto